É o bondi da mangueirinha, esses cara é faixa preta Com a bloc na cintura, é cheio de buceta Cara é muito brabo, os cara é terrorista Conhecido no centenário como matador de... Os menor aqui são brabo, os menor aqui são brabo Vai fatiando de groc na direção do brindado Vai fatiando de groc na direção do brindado O mano filho que é brabo, o mano Messi é brabo O PH aqui é brabo, o mano Sassá é brabo Vai fatiando de groc na direção do brindado Vai fatiando de groc na direção do brindado Vai fatiando de groc na direção do brindado O mano Cascó é brabo, o mano Movinho é brabo O mano Gordão é brabo Vai fatiando de groc na direção do brindado Vai fatiando de groc na direção do brindado Vai entrar na bala se tentar pegar o Neymar Vai, 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 vai entrar na bala se tenta pegar o Neymar Vai, vai, vai entrar na bala se tenta pegar Se não quiser dar uma buceta, ela vai botar na tua máquina de fazer chumro, ó filho O papo é reto, já tá aí, daí naquele EP que é gostoso do azeite É o bandido, a banqueirinha, esses caras é faixa preta Com a bloca e na cintura, é cheio de buceta Cara é muito bravo, os cara é terrorista conhecido no secretário como matador de... Os menor aqui são bravos, os menor aqui são bravos Vai fatia no de groc na direção do brindado Vai fatia no de groc na direção do brindado O mano filho que é bravo, o mano Messi é bravo O PH que é bravo, o mano Sassá é bravo Vai fatia no de groc na direção do brindado Vai fatia no de groc na direção do brindado Vai fatia no de groc na direção do brindado O mano Cascói é bravo, o mano Movinh é bravo O mano Gordão é bravo Vai fatia no de groc na direção do brindado Vai fatia no de groc na direção do brindado Vai entrar na bala se tentar pegar o Neymar, vai 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 entrar na bala se tentar pegar o Neymar, vai 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 entrar na bala se tentar pegar o Neymar Se não quiser dar uma buceta, ela vai botar na tua máquina de fazer chumro, ó filho O papo é reto, já tá aí, daí naquele EP O que você quer? Vou só usar azeite Ai Aaaaaaah 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 G